Música Estou de prazer E depois sumiu o mesmo tempo Sentiu o sono sem você Eu estou marcado o seu sorriso Não me deixa esquecer Se me ensinou no paraíso Sentiu o sono sem você Me leva ao vento, me leva a prazer Me leva ao vento, me leva a prazer Me leva ao vento, me leva ao vento Eu preciso, eu preciso e não posso esquecer Tato de tudo no mundo pra não te perder Me leva ao vento, me leva a prazer Me leva ao vento, me leva a prazer Me leva ao vento, me leva a prazer Me leva ao vento, me leva ao vento É desse amor que eu desci Diz e não posso esquecer Tato de tudo no mundo pra não te perder Me leva ao vento, me leva ao vento Tato de tudo no mundo pra não te perder Tato de tudo no mundo pra não te perder Me leva ao vento, me leva ao vento Tato de tudo no mundo pra não te perder Tato de tudo no mundo pra não te perder Tato de tudo no mundo pra não te perder Tato de tudo no mundo pra não te perder Tato de tudo no mundo pra não te perder Tato de tudo no mundo pra não te perder Tato de tudo no mundo pra não te perder Tato de tudo no mundo pra não te perder Tato de tudo no mundo pra não te perder Tato de tudo no mundo pra não te perder Tato de tudo no mundo pra não te perder Tato de tudo no mundo pra não te perder Que me inspirou no paraíso Tenho contigo para viver Vai, 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 vai Me leva, meu destino me leva pra ela Me leva, me passa a vida por ela É desse amor que eu preciso Diz e não pode esquecer Faço de tudo no mundo pra não te perder Me leva, meu destino me leva pra ela Me leva, meu destino me leva A sua vida ajuda É desse amor que eu preciso Diz e não pode esquecer Faço de tudo no mundo pra não te perder Me leva, meu destino me leva pra ela Faço de tudo no mundo pra não te perder É desse amor que eu preciso Diz e não pode esquecer Faço de tudo no mundo pra não te perder Me leva, meu destino me leva pra ela Me leva, meu destino me leva Me leva, meu destino me leva